Gente, lá em fevereiro, nós falamos do aproveitamento do Atlético. Atenção, Tiago Fernandes. Lá em fevereiro, o aproveitamento do Atlético era de 33%, segundo o pior, entre as equipes da Série A. Põe na tela aí, Andrezão. Por gentileza, como é que está o ranking exatamente nesse momento, atualizado? O Atlético estava na zona de rebaixamento do aproveitamento em fevereiro. Agora o Atlético está com 67%, segundo a plataforma SofaScore, ocupando a sétima posição, 67%. Tiago Fernandes, como é bom ter um milito na vida, né? É, mas é mais uma da série que estaduais não servem para absolutamente nada. Estadual não serve para nada, HG, porque, não sei se você vai se lembrar, o Flamengo talvez tinha o melhor... Mas serve para derrubar a técnica ruim, não serve? Eu vou reiterar, o Flamengo tinha talvez o melhor aproveitamento daquela época do Campeonato Brasileiro. Hoje tem uma onda na imprensa carioca e na torcida do Flamengo, chamada Fora Tite. Porque, cara, o estadual... Posso fazer uma pergunta? Fora do contexto? Sim, pode fazer. Já que você está falando da onda do Fora Tite, o Jorge Jesus pode voltar para o Brasil e além do Flamengo teria um outro clube? Não sei. Que sonha com ele? Você sabe, por que você está rindo? Eu não sei. Você quer que eu responda a música? Eu não sei. Quem levou o Jorge Jesus para o Flamengo, Tiago? Juliano Bertadotti. Não, não. O que estava no Flamengo, estou falando? Ah, o Paulo Pelaipe. Quem? Paulo Pelaipe. Quem? Paulo Pelaipe. E atualmente ele está onde? O Jorge Jesus ou o Paulo Pelaipe? O Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Você está vendo uma onda? Seria uma ótima onda. Você está vendo uma onda? Não, não. Estou falando sério. Você está vendo uma onda que o Jorge Jesus está querendo meter o pé de lá? Do Al-Ilau? Sim. Flamengo? Ah, eu acho que se ele viesse, seria para o Cruzeiro. Quê? Se ele viesse, eu acho que seria para o Cruzeiro. Flamengo não? Não. Vamos ficar nessa do Fora Tite até o final do ano, porque o Tite vai se recuperar lá no Flamengo. O Daniel Almeida está lá agora em Heidsburg, lá no Mississipi. A hora que você falou essa aí, ele deve ter caído da escada que ele está lá trabalhando. Se o pessoal perguntar só a questão dos aproveitamentos ali... Volta para a gente, Kander, por favor, para a gente servir o coleguinha ali. Eu realmente acredito que a questão do campeonato estadual... É isso, o campeonato estadual engana a gente. Mostra os dois para nós aí, por favor. Ele mostra coisas que estão fora da realidade atual. Mas o negativo também foi enganado, Thiago? Pois é. No negativo, o Atlético apresentava lá 33%. E isso era o campeonato estadual. O Atlético não tinha jogado nenhuma outra competição. Era só o estadual. O Atlético tinha 33% de aproveitamento. Então, é fato que, para o bem e para o mal. Pois é. O Vitória está lá com 16º lugar, 56%. Ele foi campeão baiano. Ele foi campeão baiano. Mas depois aconteceu uma melhora, né? Ele foi campeão baiano. Então, assim, cara, falando uma boa, isso é de 6 de fevereiro. É porque é 6 de fevereiro. Ali, 6 de fevereiro, o campeonato estadual começou no dia 25, se não me engano. Tinha 10 dias de futebol em Minas Gerais. 10 dias. Eu acho muito precipitado qualquer tipo de situação que a gente faça uma análise com 10 dias de futebol. O Cruzeiro era o 6º melhor aproveitamento e ele corre o riso de não classificar na Copa Sul-Americana. Ele perdeu para o Souza depois disso e foi eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil. Então, assim, o futebol, cara, para analisar com 10 dias, eu acho muito pouco. Talvez o melhor retrato que a gente tenha dos times é o de agora, que já tem um tempo. E aí nós estamos falando dos trabalhos que se iniciaram lá em janeiro. Os trabalhos que se iniciaram depois, alguns são bons, outros são mais ou menos. São Paulo, por exemplo, quando subiu o dia, está invicto. É bom, mas é um trabalho que iniciou agora. Então, assim, tem que ter cautela, velho. Não, mas cautela a gente tem, só que a gente precisa... Mas eu acho que é bom estudar esses números. É que se tivesse, se fosse o contrário, eu acho que faz parte. Se fosse o contrário, de 6 de fevereiro eu não tenho o que falar, gente. Pô, como não, Tiago? Tinha 10 dias de campeonato. Tiago, mas vamos lá, tudo bem, Tiago. Só que é o seguinte, só que se acontece o contrário, se em fevereiro o Atlético estivesse na sétima posição e hoje estivesse na décima nona, você seria o primeiro a chegar aqui e esculhambar com os números. Por quê? Porque esses números serviriam para embasar o seu ponto de vista. E agora você desconsidera quando os números não embasam o seu ponto de vista. Não é isso, não é isso, cara. Estou falando de todos os times, por exemplo, no meu ponto de vista... E o Mike Costa e o Valu ficam calados, ouvindo essas besteiras. No meu ponto de vista... Não, eu estou com o Tiago Nass. No meu ponto de vista, o Flamengo vai... Então são dois falando besteira. Eu estou com o Tiago Nass. Pelo menos um recorte de 30 a 45 dias. Porque assim, é óbvio que o Filipão não foi bem. Não foi bem. Mas num recorte maior do que os Galinhas. Não quer dizer que ele foi bem por conta que o recorte é menor. Mas eu entendo o ponto do HG, que é de falar que sim, do Elton também, que serviu para derrubar o Filipão. Esse começo ruim dele. E chegar o Milito e resolver. Mas também eu acho que 10 dias é pouco. Nossa, todo mundo contra você. É, mas serviu para derrubar. Sabe por quê? Tem três contra seis. Não, não. Sabe onde foi seu erro? Sabe onde foi seu erro? Você, mais uma vez, destacar que uma campeonata estadual não vale para nada. Vale. Para tirar treinador ruim. E o Larcamão também, né? Valeu. O Larcamão caiu também. Eu não acho que era ruim demais, não. Não tinha estofo para ficar no Cruzeiro. O Estadual não vale nada. Não tinha estofo para ficar no Cruzeiro. Estadual, infelizmente, não vale nada. Só, não sei. Vale para derrubar treinador ruim. O Carpini é ruim? Cara, eu sou fã, aí é uma questão de gosto pessoal. Então, pois é. Questão de gosto pessoal. Pois é. Eu sei que eu sabia que você ia continuar defendendo, porque eu te assisto no jogo aberto. Gosto pessoal. Eu te assisto no jogo aberto, todos os dias. Então eu sabia que você não ia falar que era ruim. É questão de gosto pessoal. Adoro o Carpini. Então não é só para derrubar treinador ruim. E respeito. Derrubo os promissores também. Diga valor. Não só voltando na questão do auxílio para o Rio Grande do Sul, o Cruzeiro postou há dois dias que as camisas dos atletas utilizadas no jogo de hoje, elas serão leiloadas e todo o dinheiro adquirido no leilão será revertido e exatamente enviado para as vítimas no Rio Grande do Sul. Importante. Me dá outros números aí, André, por gentileza, depois do Valo destacar essa questão do Cruzeiro também e dessa ajuda do Cruzeiro. Isso aqui você desconsidera, Tiago Fernandes? Não, então. Mas esse aí pode passar a frente do Tiago? Desculpa. É por causa que mudou a forma do Atlético jogar e essa forma do Atlético de hoje beneficia o talento do Arana e a capacidade que ele tem de se aproximar dentro da área. E por que nós não víamos isso quando o Filipão era treinador? Porque o modo que ele colocava o Arana para jogar tirava do Arana o melhor futebol dele. Ou seja, fazia sair do corpo dele, se a gente pode usar os paralelos de filmes, tira do Arana tudo aquilo que ele podia entregar para o Atlético. Então era um time mais burocrático. Na formatação que o treinador anterior, que é o Luiz Felipe Scolari, entendia que poderia fazer o Atlético render mais. Principalmente por ele ter uma grande preocupação com o sistema defensivo. Porém, você ter o Arana no seu time e não utilizá-lo da melhor forma, aí tem outro nome. Qual que é o nome? Chama burrice. E isso aconteceu naquele período. Comentário pesado, irmão. Eu acho tão maldoso fazer isso, sabe? Que isso, cara? Pega os números do Hulk aí com o Milito. Qual a última vez que ele marcou um gol? Que isso, cara? Isso quer dizer que o Atlético está jogando mal? Não. Isso quer dizer que o Milito é burro? Não. O Atlético continua jogando bem. Ele tem cinco bons jogadores que fazem a diferença no setor ofensivo. O Arana, o Scarpa, o Paulinho, o Hulk, o Zarate. O Hulk não faz um gol a sete jogos. Mas está dando assistência com a roda. Isso faz com que o Milito seja ruim? Mandando assistência a roda. Estou te perguntando. Isso faz com que o Milito seja ruim ou burro? Não. Peraí, você tem que perguntar para mim. O Hulk não faz um gol a sete jogos. Quem chamou de burro foi eu não. Não, então perguntei para o que vocês dão. Agora eu te pergunto. Isso faz com que ele seja burro ou ruim? Deixa eu te voltar uma pergunta. O que eu falei está errado. Peraí, o que eu falei está errado. Eu acho que sim. Peraí, você acha que o Arana jogou bem com o Filipão? Não, a questão é o time jogou bem com o Filipão? Peraí, peraí, peraí. Você está pegando só eu chamar ele de burro e está condensando isso no meu comentário. Calma, o que eu disse foi o que o Filipão fazia com o Arana era um prejuízo ao atleta. Era ruim para nós que acompanhamos o futebol dele, sabemos da capacidade que ele tem de render ofensivamente, colocá-lo somente no sistema defensivo e ele não ter o mapa de calor dele avançado como ele tem nesse momento. Fazer dele um cara que hoje, me ajudem aí por favor, hoje ele tem 3 gols no Atlético e 4 assistências em 10 jogos, 10 jogos, 10 jogos, tal número aí é que eu me enxergo. 11 jogos, 3 gols e 5 assistências. 3 gols e 5 assistências. Calma, agora deixa eu falar. Não, você já falou bastante. Não, você já falou bastante. Eu tentei te rebaquer e você não deixou o rebaquer. Você simplesmente... Você tomou a palavra, quando eu tentei começar a falar, você já tomou a palavra e começou a falar de novo. Então continua, por favor, termina de falar. Você simplesmente pegou. Depois eu tenho que falar alguma coisa. O ponto que eu falo de isso para mim tem uma outra palavra que é burro, burrice, que é burrice. Você não utilizar o Arana no seu melhor terço do campo, para mim é burrice. E eu estou te dando números, eu estou te apresentando. Agora você pega o fato do Hulk não estar fazendo gol para eu chamar o Milito de burro, não. O que o Hulk está fazendo dentro de campo, ele está entregando, ele entrega a finalização, ele teve inúmeras possibilidades de gols que foram evitadas pelo goleiro ou pela trave. Então, assim, o externo, o que está no outro time, eu não posso evitar. O Milito não pode evitar e o Hulk deu quatro assistências nos últimos sete jogos. Então isso é importante. Eu reitero, Elton, que para mim é simplesmente o fato de você não gostar do estilo de jogo do Luiz Felipe Scolari. Porque com o Arana jogando defensivamente, o Atlético tinha a melhor defesa do campeonato. Mineiro? Ué, não. Pera aí. No Mineiro o Atlético foi um caos. Esses números são do início. Fala o seguinte, fala o seguinte. Ô galera, pode cortar o meu microfone, eu não preciso falar hoje. Deixa o Elton falar para mim. Por que que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, vou te responder ou o Elton não vai deixar? Pera aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você olhar para a câmera da verdade e responder. Por que que toda vez que a gente minimamente tenta levar o assunto para o lado do Felipão, você vira um leão? Não, eu não viro um leão. Até agora eu não bati a boca com ninguém, não gritei com ninguém. Estou falando numa boa. Num tom de voz extremamente tranquilo, saudável e tendo uma conversa. Porque eu acho que, poxa, com o Arana, que tanto criticado foi. Eu acho que, gente, vamos lá. O trabalho de 2024 do Luiz Felipe Scolari não foi bom. Isso aqui eu disse por diversas vezes. Mas o Arana de 2023, que jogava mais defensivamente com o Felipão, fazia parte de uma engrenagem que tinha a melhor defesa do campeonato brasileiro. E aí o Hulk fazia 40 gols e agora o Hulk não faz gol. Isso não quer dizer que o Milito ou o Felipão sejam burros. Eles têm estilos diferentes e que deram certo em momentos diferentes. Um deu certo na temporada passada e deu certo. É a melhor campanha do Atlético desde que o Atlético foi campeão em 2021? Ou eu estou enganado? Estou certo? Não, estou perguntando. Só não foi campeão porque o turno foi uma vergonha. Então o Atlético teve a melhor campanha desde o título brasileiro de 2021 na temporada passada. Cara, falar que isso é ruim é uma maldade absurda. Você... E uma má vontade absurda com um trabalho que foi bom. Você... Eu sinceramente, eu sinceramente fico assustado. Porque se eu quiser elencar argumentos para apontar problemas em qualquer trabalho, eu posso. E usar números ainda. Porque eu ponto lá. Ah, os números do Arana eram ruins porque era burrista do antigo treinador. Pô, então os números do Hulk agora não são tão bons em relação ao número de gols? Porque é burrista do Milito? Mas você disparou. Não é. Não é. Não é burrista do Milito. O Atlético rente com todo mundo. O Milito faz um baita trabalho. Não vai desligar o microfone dele aí, Fabrício. Ele pediu. Eu queria tentar falar. Ele pediu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há a mínima margem de comparação entre o curto espaço de tempo do trabalho do Milito com o que o Filipão fez durante a estada no Atlético. Não tem a mínima margem de comparação, o que estamos vendo até hoje de Milito, com o que o Filipão apresentou da chegada à saída. Mesmo com o retorno do ano passado. Porque o campeonato apresentou dois turnos. O primeiro foi vergonhoso e no segundo até emplacou. Mas eu estou falando de jogo, de postura, de personalidade de time, de organização. Não há a mínima possibilidade de comparação. E se você quiser achar ruim, por que você não manda um currículo para se tornar assessor do Filipão? Seguramente você será muito melhor do que o assessor atual dele. Rápido!